Fala aí galera, tudo bem? Eu sou Marcelo Grangeiro, campeão da dança famosa 2015 e vim aqui te convidar para estar conosco no Fiel, esse evento maravilhoso, sensacional que vai acontecer aí nos arredores de Brasília, no Distrito Federal. Teremos muitas aulas, aulas para profissionais, aulas para dançarinos, muita diversão, muita curtição, então você não pode ficar de fora dessa, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o nosso site que é euvonufiel.com e eu te aguardo lá para que juntos nós possamos dançar muito e construir muitos conhecimentos para dança de salão, tá bom? Então eu aguardo vocês, eu vou no Fiel, e você?